Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Já enchei de zê, que eu não quero te iludir O meu irmão sou marolão, esse é o Guzzi, mandando para as piranhas Esse é o Guzzi Tudo deu, tudo deu, tudo deu O meu irmão sou marolão, saca, saca, tudo deu Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra treta Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra treta Vem mamando, seu safado aqui, depois dessa caça que fui empurrar a noite inteira Vem mamando, seu safado aqui, depois dessa caça que fui empurrar a noite inteira Vem mamando, seu safado aqui, depois dessa caça que fui empurrar a noite inteira Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra tinta Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra tinta Na boca dela tá meu nome, na tchereca tá meu pau A Thaís, a Thaina, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de... Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de... Pode vir atrapa toda que ela foda e coxera Sem fofoca, sem cutia, raceca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutiarras, sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Lá é cheio de treino, com a batalha que ela quer te dar O meu irmão sou marolhão, esse é o vizinho, mandando para as pilonhas Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra treta Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra treta Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra treta Foi no clube da 17 que eu te arrastei pra treta A tela dela tá meu nome, na tereca tá meu pau A Thaís, a Thaina, piranha do bacanau A Juliane e a Marcela, piranha do bacanau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau A Juliane e a Marcela, piranha do bacanau Legenda Adriana Zanotto